E aí molecada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao Carro e Análise. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos negativos do Onix Plus LTZ 2020. Tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha percepção em testar o carro, é a minha opinião, mas eu quero deixar bem claro, eu gostei muito do carro, é um carro que eu recomendo. Na sua faixa de preço e na sua categoria, eu acredito que esse aqui seja um dos melhores custo-benefício que a gente tem no mercado aqui no Brasil hoje. Porém, eu tenho um senso crítico, tenho sempre um interesse de trazer para vocês o máximo de informação possível. É importante a gente falar dos pontos positivos. Se você ainda não viu o primeiro vídeo sobre esse carro, onde eu detalhei todo ele, falei sobre as características, falei sobre a questão do funcionamento do motor, falei do acabamento, falei de uma forma geral do carro. Se você ainda não viu esse vídeo, pessoal, dá uma conferida no canal que o vídeo já está disponível, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu não gostei nesse carro e que de uma certa forma acabam manchando um pouco a imagem desse, que é realmente um carro muito interessante. A primeira coisa que eu achei estranha nesse carro, o ajuste de altura, pessoal, ele é de profundidade, né? E ele tem altura e profundidade, né? Só que, não sei se vocês vão perceber, ó, ó, ele meio que, ó, ó, ele não entra. Ele tem algumas posições específicas aonde o volante encaixa. Isso aqui eu achei zoado. Sinceramente, você tem que meio que encontrar uma posição aqui pré-definida, ó, ó, ele não entra, ó, agora ele entrou. Ó, ó, e ele até mexe ali a coluna de direção, ó, agora ele entrou. Isso aqui eu achei estranho, não é um defeito ou uma característica desse modelo. Todos têm esse empecilho. Eu acho que a GM deveria pensar o que gera esse problema aqui, na minha opinião é um problema, e tentar resolver, porque um carro de 70 mil reais não tem que ter esse tipo de situação. Outra coisa que eu não gostei muito. O acabamento geral do carro, por exemplo, você pega o design do painel, é muito bem acertado. Vocês percebem que a textura do painel é bonita, muito harmoniosa, entendeu? A textura em si, ela não é ruim, mas, por exemplo, essa parte aqui eu achei ela muito áspera. Eu já tinha falado isso em vídeo pra você no primeiro vídeo, eu já tinha falado, principalmente pra quem vai usar o braço aqui. Ah, você tem que usar o braço aqui. Não, mas tem gente que usa aqui. Eu, por exemplo, viajo assim, viajo com o braço mais aberto. Então, essa textura não é muito agradável ao toque. Só que vocês percebem, pessoal, que tem alguns detalhezinhos de acabamento que acabam dando uma maciada a todos os predicados do carro. Por exemplo, se você olhar aqui, você percebe que tem um desnível na porta, aqui nesse acabamento de porta? Vocês percebem que tem um desnível, por exemplo, lá a porta, o encaixe da moldura da porta tá bem alinhado. Aqui, você percebe que ele já tem um certo desnível, assim, ele é um pouquinho mais alto do que lá, né? São pequenas coisas. Chega a atrapalhar? Não, não chega. É uma coisa mínima, mas é uma coisa que tá no carro. É um carro de 70 mil reais, né, pessoal? Então, eu acho que não deveria ser assim. Você percebe, por exemplo, os arremates do plástico. Por exemplo, isso aqui é uma rebarba. Vocês estão vendo? A rebarba de injeção. Essa rebarba lá não deveria ser tão exposta e tão visível. Você tem, por exemplo, rebarba de injeção exposta aqui na lateral. Vocês estão vendo? Que ele tem aqui as rebarbinhas. Inclusive, esse encosto aqui, pessoal, não ter um acolchoado, um acabamento de tecido ou de couro. Eu não entendo qual é o motivo do... Ah, mas é corde de custo. Essa aqui é a versão LTZ, pessoal. Essa aqui é uma versão que vem muito recheada, tem carregamento por indução, tem botão, né, start-stop, tem acendimento automático dos faróis. Eu não entendo o motivo de fazer isso, sabe, pessoal? Eu acho que é uma coisa que deixa um pouco a desejar e acaba realmente dando uma manchada na imagem que você tem, na percepção que você tem do carro de uma forma geral, tá? Vamos lá. Outra coisa... Vamos sair, vamos dar uma voltinha, pessoal. Eu tinha esquecido de falar pra vocês. Ele tem a câmera de ré, tá, pessoal? Que eu gostei muito. Inclusive, eu achei melhor que a do Virtus. Eu achei ela mais ampla, né? E ele tem também o sensor de estacionamento traseiro. Ele não tem os sensores dianteiro. A versão que tem o sensor dianteiro é o modelo que tem o parque assist, que tem o assistente de estacionamento, tá? Esse aqui só tem o sensor, ele tem a indicação sonora e tem a câmera de ré, tá? Isso eu achei bem interessante. Outra coisa, que inclusive era uma crítica que eu fazia, por exemplo, ao meu antigo Fiesta. Eu tive um Fiesta Titânio 2014. Eu fiquei com ele cinco anos. Foi o carro que eu troquei quando eu comprei a T-Cross. Ele tem acendimento automático dos faróis, só que ele não tem DRL lá na frente. Então, quando você tá andando durante o dia, na estrada, a gente sabe que a legislação diz que você tem que ter uma iluminação frontal acesa. Você tem que estar com o farol aceso ou com as DRLs. Uma coisa acaba inutilizando a outra, principalmente quando você tá usando o carro durante o dia. É uma coisa incômoda. Porque você tem o acendimento automático dos faróis e você tem que ficar ligando o farol quando você vai pra estrada. Eu acho que eles deveriam tirar o farol de neblina, que esse carro tem o farol de neblina, e colocar a DRL pra todos os carros. Porque, pelo menos pra todos os carros que tem o acendimento automático dos faróis. O acendimento do automático dos faróis, ele deveria ser vinculado ao DRL. Entendeu? Se você tem o acendimento dos faróis, DRL. Porque aí você consegue deixar ele no alto e usar o carro normalmente. Aqui, por exemplo, se eu pegar a estrada e pegar uma blitz ou pegar, sei lá, uma polícia rodoviária, ele vai olhar o carro sem o farol aceso e vai me dar uma multa. Então eu perco, de uma certa forma, a praticidade do acendimento automático dos faróis. Eu achei uma coisa que não me agradou. Uma outra coisa que é importante falar, eu já falei no primeiro vídeo, mas eu volto a falar aqui, é em relação ao conforto dos bancos. Principalmente dos bancos dianteiros, tá, pessoal? Aqui, eu sinceramente acho que a GM pisou um pouco na bola, tá? Porque é um carro bonito, é um carro tecnológico, é um carro que tem um conjunto mecânico muito foda. Você pega, ó, você pega aqui, ó, o carro anda bem, pessoal. Ó, o carro tem um desempenho absurdo, o carro é sentadinho no chão, o carro, sabe, ele tem tudo o que você espera de um carro dessa categoria aqui. Ele é um carro, a sensação de estar dentro dele é gostosa, viajar com esse carro é muito bacana, porque ele tem um desempenho bom, as trocas de marcha bem escalonadas. Então, ele é um carro divertido de você andar com ele na cidade, principalmente na estrada, em situações onde você pega trechos de serra, trechos mais sinuosos. Pessoal, é uma delícia andar com esse carro. E aí, o banco desse carro, ele é duro, pessoal. É um banco que tem a espuma dura, é um banco que tem uma estrutura fina. Não casa muito com o carro, sabe? Eu acho que eles deveriam, talvez, pra 2021, tentar pensar numa melhora na qualidade desses bancos aqui. E também nessa questão aqui da ergonomia do encosto de braço, né? Como eu falei pra vocês, ó, eu tô aqui andando com o carro normalmente, né? Deixa eu pegar uma parte mais plana, vocês vão ver. Ó, se eu quiser andar aqui viajando, eu tô viajando e eu tô aqui. Eu não consigo encostar o braço, eu tenho que botar o braço pra trás. E aí, se eu for andar com o braço pra trás, o encosto de braço é um pouco o que perde a função. É, é uma coisa que... Por exemplo, a Jeep Renegade. A Jeep Renegade tem um encosto de braço mais ou menos do mesmo tamanho desse aqui. Inclusive, quando ele tá na posição original, ele também fica na mesma posição. Ele fica mais recuado. Pra você poder puxar o freio de mão e tudo mais. Eu acho até interessante ele ser mais recuado, que você tenha a possibilidade de recuar ele. Só que aí ele não vem pra frente. Ele deveria vir pra frente. Ele deveria vir pra frente, que aí você consegue aqui, ó. Tô aqui na estrada, viajando. Você não consegue encostar. Ó, pessoal. Uma outra coisa que eu gostei muito desse carro. O freio dele. Esse carro aqui é ancora, tá, pessoal? O carro freia muito bem. Eu tava andando com ele na estrada. Eu fiz algumas frenagens um pouco mais agressivas. Na parte de serra ali, pra dar uma testada. Controle de tração e estabilidade desse carro. Atua muito bem. Deixa o carro muito na mão. O comportamento dele, muito bacana, tá, pessoal? Outra coisa. Que eu, inclusive, uma errata que eu quero fazer em relação ao vídeo anterior. Eu tinha falado que as versões Premiere desse carro tem Pedal Shift. E não tem. A gente tá fazendo vídeo. E eu tava fazendo ali comparativos com o Virtus. Quando você vai fazer uma avaliação de um carro, é muita informação. E eu, geralmente, tento trazer algum comparativo com algum modelo similar. Pra tentar ter uma forma de vocês terem um conteúdo a mais. E nesse, fala de Virtus, fala de Onix, a gente acaba, muitas vezes, falando alguma coisinha errada. E quero até pedir desculpa pra vocês. Não tem Pedal Shift, tá, pessoal? Nenhum modelo de Onix, nem o hatch, nem a versão sedan, que é o Onix Plus, tem Pedal Shift. Acaba destorando um pouco, pessoal. Principalmente de uma das características mais interessantes do carro. Que ele é um carro espertinho, né? Ele é um carro que tem uma retomada bacana. É lógico, ele não é um carro esportivo. Não é, ah, meu Deus, eu vou pisar aqui. Ah, ele vai colar no banco. Uau! Não, não é isso. Mas ele é um carro muito esperto. É um carro que tem uma desenvoltura muito boa. E não tem os Pedal Shift quando você quer fazer uma tocada mais esportiva, uma coisa mais agressiva. Principalmente, por exemplo, você vai fazer subida de serra. Que você quer um negócio mais no automático, tem que ficar com a mão aqui no botão, pessoal. É um negócio meio... Sei lá, eu não gostei muito, tá? O comportamento do câmbio me agradou bastante. Ele não é um câmbio que hesita. Ele sempre sabe a marcha que tem que estar. Por exemplo, você pega o câmbio do Jeep Renegade. Ele é um câmbio... Talvez é por causa do motor. O conjunto mecânico dele, que é um pouco mais antigo. Mas aqui, como a gente tem um conjunto mecânico moderno, motor moderno, né? E o câmbio, ele consegue trabalhar muito bem. Ele consegue te deixar sempre em uma situação de conforto. Eu dou um meio pé, ele já reduz uma marcha. Ele sabe o que fazer. Ó, eu solto do acelerador pra andar com ele só no embalo. Ele já joga as marchas pra baixo. Ou seja, o carro tá com um conjunto mecânico muito bem calibrado, tá? Isso é uma coisa interessante. E não ter os paddle shifts, na minha opinião, acaba sendo uma pena. Porque ele traria um plus a mais no conforto, no bem-estar de estar usando o carro de uma forma um pouco mais agressiva. Vamos dar uma pisadinha aqui. Ó. Pizar uma curvinha. Pessoal, olha isso aqui. Eu não vou exagerar muito, não tô afim de morrer. O carro é bem assentadinho, ó. Tô fazendo a curva, ó. Ele copia legal o asfalto. Ó. Você consegue manter uma velocidade, ó. Tem uma pisadinha. Olha só isso aqui. Não vou exagerar que a gente tá numa... Numa região... É... Cidade ainda. Então daqui a pouco com... É, você não tem respeito. Vamos de boa. Vamos pegar aqui esse trechinho de estrada. Vamos dar uma brincadinha aqui. Vamos lá. Ó, pessoal. O carro é muito gostoso. Olha só. Fica esperto, pessoal. Você percebe que o carro... Tá sempre na mão, ó. 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 Você não leva susto com o carro. Ó. Estamos aqui a 140. E o carro assentadinho no chão. O carro... Sabe? Te passa uma segurança muito boa. Vamos brincar aqui com o Polo. Vamos ver se esse Polo vai querer brincar com a gente. Vamos dar um sinal de luz, porque... Se ele quiser brincar, ele vai perder, né? Ele sabe disso, né? Aí eu tento uma brincadeira aqui. O cara dá um pé. Eu levo uma bucha. Aí fica bonito na minha cara. Bora. Valeu, cara. Valeu, cara. Tamo junto. Vou te testar ainda, hein, filhão. Ó, pessoal. Ó. Você percebe que... O carro tem um desempenho muito bom na cidade, pessoal. E na estrada... O carro impressiona, viu? Ó. É muito gostoso, ó. Muito, muito gostoso mesmo. Ó. Tá vendo? Ó. O carro sobe muito o giro. Ó. 160. Olha isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Tão vendo? O carro é muito gostoso. Também não vamos brincar muito, porque... Sempre tem uns... As manutenções de pista aqui. Daqui a pouco para o trânsito. Quando você ver, você faz uma cagada monstruosa. Cagada monstruosa, né? Tá bom. Vamos de boa. Então, vocês perceberam como que o carro é esperto, pessoal, na estrada? E eu não tô... Não tô forçando, pessoal. O carro não tá se esgoelando. O carro vai suave. O ruído interno... Eu não tô escutando o barulho do motor. Eu escuto mais o ruído do vento ao redor, batendo pelo carro, do que o ruído do motor. É um carro muito silencioso. Um carro... Realmente... Que nesse quesito aqui, me agradou bastante, tá? Ele tem a abertura da chave por presença dos dois lados, tá? O HB20, por exemplo, com a chave presencial, ele tem o botãozinho no meio da fechadura só do lado esquerdo. O lado direito não tem. Lembrando, todas essas características, todos esses, de uma certa forma, pontos negativos que eu tô trazendo aqui, em nada diminuem todo o conjunto do carro, toda a qualidade do carro, sabe? Com o carro seguro. É um carro com seis airbags, controle de tração, controle de estabilidade. Esse conjunto mecânico, eu tô mostrando aqui pra vocês. Vocês percebem que é fantástico, né? Carro forte. Carro com uma retomada gostosa. É um carro que... Não é aquele carro amarrado, pessoal. É aquele carro, sabe? Ele é espertinho, sabe? Não te deixa na mão na hora que você precisa. Você vai fazer uma ultrapassagem numa rodovia. Você ultrapassar um caminhão. Ou uma fila de carros. Às vezes, você tá na viagem, tá com um pouco mais de pressa. Ele é um carro que você vai dar o pé. Não vai te decepcionar. Entendeu? Mas, como nada é perfeito, eu acho que é importante a gente ter um senso crítico. Eu trago pra vocês, pessoal, esses vídeos falando sobre pontos negativos dos carros. Porque é importante a gente ter esse senso crítico. Nenhum produto, pessoal, é perfeito. E a gente sempre pode melhorar um produto. Talvez, sei lá, uma GM assista esse vídeo e fala É, realmente, a porta deveria ter um botão. Talvez ela saiba que deveria ter um botão. Mas, muitas vezes, vendo os clientes comentando. Inclusive, deixa nos comentários o que você achou do carro. Deixa nos comentários o que você acha dos pontos negativos. Se isso importa pra você ou não. Se você acha que tem algum outro. Se você tem esse Onix, pessoal. Que muitas vezes a pessoa comprou o carro e ela assiste vídeos na internet sobre o carro. Se você tem um Onix e você tem alguma outra crítica a fazer ao carro. Talvez você que tá andando com o carro há mais tempo. Eu tô com o carro dois dias. Deixa nos comentários aí, pessoal. Eu acho que é importante essa troca de informação. Esqueçam, pessoal, de se inscrever no canal se você gostou do conteúdo. Se você não gostou, achou que alguma coisa não ficou bacana. Sei lá, falei groséria. Deixa eu dizer aí que também é importante pra gente saber se a gente tá no caminho certo. E não esqueçam dos comentários, pessoal. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião, o que você acha. Não esqueçam também do nosso Insta do Carro e Análise, que é arroba Carro e Análise. E se você quiser mandar uma mensagem de zap, uma dúvida, ou quiser mandar um áudio, alguma coisa, o WhatsApp do Carro e Análise tá passando aí na tela, pessoal. Meu muito obrigado. Mendigo falando, já era. Falou. GoPro, parar de gravar.